Meninas, meu nome é Kátia e eu tenho uma pergunta para vocês. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre a questão do politicamente correto. Eu acho que é uma forma de censura, vocês não acham? Eu acho que a gente teve muitos ganhos com isso. Tem um lado bom, relacionado a direitos humanos, uma maneira de ver diferente do que todo mundo estava acostumado, do homofóbico, daquelas coisas todas velhíssimas que a gente ouviu desde que a gente era criança. Existem exageros como em tudo. Em todas as filosofias existem. Às vezes até perdem a graça, perdem a naturalidade e tal. Mas a gente sempre tem que pensar nos ganhos. É, isso é verdade. E esses ganhos seriam quais? É o que ela está falando. Já tem um monte de coisas a respeito das pessoas que têm deficiência. Que é o politicamente correto que não existia antes. Ah, bom, se você considerar o politicamente correto, você não ofender alguém na rua porque é preto ou branco ou noiro ou gordo ou marco. Sim. É mais ou menos isso, mas é mais profundo, né? Sim. É mais longe um pouco. Mas tem o lado chato, como você falou, que tem um vislumbre de censura, o politicamente correto, né? Mas existe também esse outro lado bom, que abriram os caminhos para outras coisas, como é a coisa exatamente do negro, dos homossexuais, enfim. Ah, sim. São ganhos muito grandes. Para ficarem acima das pequenas coisas chatas. Chatas, exatamente. Agora eu vou falar uma coisa que nós estávamos ali politicamente correto. Das coisas que existiam antigamente e que hoje são absolutamente, né? Estão até mudando as musiquinhas das crianças. Não podem mais atirar o pau no gato, né? Ah, é. Não, 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 não. Agora todo mundo tem que ser bom. É, então isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm necessidade de... Você pensar que criança que mora em apartamento tem gato, nem vai saber o que é gato. Às vezes tem. Às vezes tem. Agora, hoje em dia eles estão um pouco chatos nesse ponto, assim, que eu acho. Mas o politicamente correto tem outro lado, como você falou. Tem outro lado que foi vantajoso, né? Para muita coisa. É, ajudou alguma coisa, né? Ajudou alguma coisa, né? É, não, é. Tem muita vantajosa. Muitos ganhos, né? Muitos ganhos, verdade. Eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que está tudo meio no começo, entre aspas. Mas daqui a pouco se adapta. Mas que não deixa de ser uma forma de censura. Então, Kátia, é isso que a gente está pensando. Vamos esperar mais um pouco. Vai amadurecer tudo isso. O tempo vai se passar e eu acho que vai dar certo com tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.